Hoje, 6 de agosto de 2024, aonde que eu estou aqui, meu filho? BR-040, meu filho, exatamente aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal. Aí é o seguinte, quero mostrar para você o seguinte, que isso aqui é boas notícias, isso aqui ó, boa notícia. A Via Mineira já vai começar com os trabalhos de revitalização da BR-040. Isso aqui é muito importante, isso aqui é boas notícias, viu? Isso aqui, boas notícias. Parabéns, viu? Nesse caso aqui, vai começar a fazer os trabalhos de revitalização, vai melhorar demais a pista, porque essa pista, BR-040, está um lixo, lixo. Remendo mal feito e remendo não funciona. O que tem que fazer é aquilo que eu sempre falo, revitalização, fazer os trabalhos de revitalização. Aí sim, aí fica top. Fora isso, é fazer gambiarra. Gambiarra, está vendo aqui na minha esquerda? Várias máquinas, rolo. Várias máquinas aqui, está vendo aqui? E aí é o seguinte, aí dá para você animar um pouquinho, né meu filho? Vibra acabadora, essa verdinha aqui. Então, já vai começar a fazer os trabalhos aqui de revitalização da BR-040. Aí sim, viu? Olha só, rolo. Está vendo? Aí sim, viu? Acredito eu que vai fazer um belo trabalho aqui, viu? Pelo jeito aqui. Não está esperando arrecadar dinheiro para começar com as obras. Já vai começar com as obras aqui de revitalização da pista, que é muito importante. Olha só. Parabéns, parabéns aí à Via Mineira, que no meu modo de ver, está começando do jeito certinho. Olha só. A quantidade de máquina. Muita máquina aqui, meu filho, mas muita máquina. Tanto do lado de lá, fica mais alto aqui. E do lado de cá também tem. Aqui, ó. Em frente aqui ao posto da Polícia Rodoviária Federal aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Vai revitalizar, pelo visto aqui, vai revitalizar a pista e vai ficar bom demais. Sensacional. Vamos afastar mais aqui, a milhão aqui, ó. Vamos ver aqui atrás aqui. Ó. Aqui atrás aqui tem mais caminhão-pipa. Alguns caminhões aqui atrás, aqui do posto da Polícia Rodoviária Federal. Maravilha, viu? Gostei. Aquele verde tato, né? A primeira impressão é que fica. E olha só. A primeira impressão que eu estou tendo é essa aqui, ó. Hoje, 6 de agosto de 2024. É o dia que a R, que a Via Mineira, começa a operar na BR-040. E já está fazendo a coisa certa aqui, que ia fazer os trabalhos de revitalização. E depois, tem que fazer os trabalhos também de colocar mureta de concreto. Porque essa pista sem mureta de concreto no meio é perigosa demais. Por isso que acontecem vários acidentes. Vários acidentes. Aqui, por exemplo, tem o canteiro central. Está vendo aí, ó? Aqui tem o canteiro central. Quem está indo para lá e saindo no sentido Belo Horizonte. Para lá, ó. Ali está o bairro Jardim Canadá. Quem está vindo à minha esquerda aqui e saindo no sentido Rio de Janeiro. Mas que top, rapaz. Que top, viu? Gostei de ver. Gostei. Eu que sou um cara crítico, mas na hora de que a coisa acontece, a gente tem que falar a realidade, né? É, eu critico, eu tenho que criticar. Vai fazer a coisa certa? Está comigo. Olha só, que bacana, rapaz. Aí eu fico feliz demais, viu? Aí eu fico feliz. Porque está indicando que vai fazer um trabalho correto. Que é os trabalhos de revitalização da BR-040, que pelo amor de Deus. A via 040 fez um remendo aqui que não tem lógica. Eles fazem o remendo mais alto para... Pensando que o remendo vai abaixar. Ah, não. A carreta vai passando em cima. Ele vai abaixar. Ele vai numa baixa. E aí fica parecendo... Fica igual um quebra-mola. É um negócio inacreditável. Mas não. A via mineira não vai fazer isso. A via mineira vai... Revitalizar. É isso que é o certo. Fazer o trabalho de revitalização. E aí sim. Aí, meu filho... Aí a pista fica top. Revitalizando ela. Dá vida a pista. A pista fica zerada. E aí demora muitos anos para dar manutenção. Demora muitos anos. Que maravilha, rapaz. Já estou começando a acreditar... Que essa via mineira vai fazer um belo trabalho aqui na BR-040. Já estou começando a acreditar. Ela já está colocando muitas máquinas para fazer os trabalhos, meu filho. Aí você quer o quê? Aí você tem que acreditar que elas vão fazer um trabalho top demais. Ali está aquela máquina ali, a frisadora. Olha ela aqui. A frisadora aqui. Maravilha, rapaz. Maravilha. Gostei de ver. Gostei. Porque é isso aqui, meu filho. Porque o trecho... Esse traçado da BR-040 aqui que ela vai pegar é curto. Dá para ela fazer... Deixar essa pista no tapete. Vou mostrar aqui para vocês. Dá para ela deixar essa pista desse jeito aqui. Vou chegar aqui para você ver. Essa parte mais escurinha aqui. Eu estou achando que até foi ela que fez isso aqui. Aqui. Aqui está lisinha, lisinha, lisinha. Bem encaixadinha. Aqui. Essa parte mais escura aqui. Olha o carro chegando nela aqui. Essa aqui. Está bem encaixadinha. Bem feitinha. Olha o caminhão chegando também. Essa aqui está top. Olha lá. Para quem está indo no sentido do horizonte. Top. Essa top, top. Bem encaixadinha. Parabéns. A empresa aí. Nós vamos ver agora para frente. E agora é o seguinte. Pode deixar comigo. Deixa comigo. Que eu vou acompanhar aqui. Vocês vão fazer o trabalho certinho. Se vai ter obra mesmo. Deixa comigo. Agora eu. Ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui. Quero um vídeo de oito. Já estou com oito e mucado. Então é isso aí. Pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando aqui. Voltando a milhão. Um abraço. A todos. A todos. Tchau. Tchau.